E o que eu falei ontem, quero repetir agora, é que eu entendo que da mesma forma que seleção tem que ser fase de jogador, e o Dunga, por exemplo, não seguiu isso, pegou os caras, até os jogadores que foram amigos dele, leais a ele e tal, não pegou o ganso, o Neymar e o Adriano, que não tinham história com ele, o Adriano tinha, deu uma Copa América para ele, um gol antológico contra a Argentina, os dois meninos do Santos ele esqueceu, entendeu? Então seleção brasileira para mim tem que ser fase, o cara está em uma grande fase, em um campeonato brasileiro aí, e falta um mês para a Copa, bota o cara, bota o cara, mas o mesmo se aplica para técnico, técnico tem que ser fase, você tem que botar o treinador, não pelo passado dele, senão vamos pegar o Lula, que já morreu o técnico do Santos, Luiz Alonso Pérez, que inventou o Santos e o Pelé, ele morreu, não dá mais, entendeu? O Felipão veio por causa de 2002, ele está vivendo em 2002 até hoje, agora o técnico de momento, merecidamente, chama-se Adenor Leonardo Bach, o Águia de Aia dos Pampas, o Tite, porque o Tite ganhou o Brasileiro para o Corinthians, ele ganhou a primeira e única Libertadores da América para o Corinthians, e ganhou o Mundial de Clubes para o Corinthians, então o lugar merecidamente era dele, antes era do Muricy, burramente, meu amigo Muricy não soube aceitar, agora vem aí o Tite, o Gaú Chobal continua, vocês acham? Eu acho, Milton, independente de quem entre, se o Felipão confirmar a sua saída e de quem entre... Não, se ele não pedir demissão, ele vai ser demitido, ele não tem condição, nunca mais! Precisa uma reformulação na categoria de base para haver uma renovação, quando eu jogava na categoria de base, eu ficava louco para o ônibus voltar logo de Xerém, porque eu chegava em seu Januário, o ônibus saía para Xerém e voltava, para eu poder pegar um pouquinho do treino do profissional, que eu tinha sangue no olho para estar ali no profissional, hoje os meninos da base, eles ganham dinheiro muito cedo, e você perde um pouco, né Veloso, aquela vontade de vestir a camisa do próprio time que você é da base, de vestir a camisa da seleção, quando me perguntavam na categoria de base, eu queria ser profissional do Vasco, eu queria chegar à seleção brasileira, hoje os meninos estão pensando em jogar na Europa, então o tratamento com esses meninos tem que ser resgatado, ele tem que ter o prazer de jogar na seleção brasileira, ele tem que ter o prazer de jogar no clube dele, então essa é a reformulação que o Brasil precisa, porque é uma geração que a gente vê que está diminuindo a qualidade, é lógico que tem excelentes jogadores, o Neymar é um excelente jogador, o Oscar, mas a safra é diferente de outras gerações, nós disputamos Copa do Mundo com o Ronaldo, Romário, Careca, mais atrás que você teve a oportunidade de acompanhar jogadores muito mais importantes, e a seleção ela está diminuindo esse ritmo. Na época áurea do futebol brasileiro, o único diferente atual que jogaria naquela época é o Neymar, e os dois zagueiros bons aí ficariam ali também, mas só. E entender que às vezes a gente vai disputar uma Copa do Mundo preparando para outra, que aqui a gente não entende, é muito bonito falar isso, a Alemanha preparou em 2002 para essa Copa, mas o alemão aceita ficar em terceiro, em quarto até chegar nessa. Mas e o Tite? O Tite é um excelente jogador, no momento é o treinador na minha visão mais capacitado. A não ser ele, a não ser que inventem um estrangeiro. Ou ele ou o Muricy são os dois mais capacitados no momento.